Os seres humanos estão vinculados à eternidade da existência. A roda da vida dá voltas e mais voltas e nos faz passar por muitas encarnações. Viajamos por muitas dimensões alternativas, mundos, sistemas estelares e pelo universo antes de nascermos nesse planeta. À medida que avançamos na jornada da nossa alma, há uma necessidade inerente de recuperar a nossa bondade e inocência há muito perdidas. Desejamos retornar à nossa morada espiritual. A ascensão espiritual é este processo de avivamento pelo qual sabemos quem somos. E ele também nos ajuda a recuperar toda a beleza interior, conhecimento, amor, luz e sabedoria que perdemos ao longo do caminho. Quando adquirimos conhecimento desses aspectos, passamos para um eu superior, que é o eu puro e divino. Mas o que é uma ascensão espiritual? O processo de ascensão funde a uma fonte pura e divina de energia pura e revela seus potenciais. E lembra que você é capaz de fazer e realizar muito mais do que pensa. O termo ascensão significa um despertar mágico da sua alma para um nível mais elevado da consciência. É uma frequência vibratória que gera energia e luz. E ela é sempre positiva. Essas forças liberam seus poderes e sabedorias inatos. A ascensão é um processo evolutivo multidimensional. Mas também é muito confuso. É um renascimento interior e uma expansão de sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Você aprende a se livrar de seus antigos padrões de pensamentos, suas crenças negativas, sua mentalidade e sentimentos. E você experimenta um novo ser escondido que habita dentro de você. Atualizar o processo de despertar requer uma melhor compreensão de você mesmo. A ascensão não consiste em se tornar um sobre-humano. Pelo contrário, é um mero processo para definir suas prioridades na vida. Você abandona seus impulsos humanos e desejos mundanos. Ajuda você a avançar em direção a objetivos espirituais e a ascender a um reino mais elevado de conexão espiritual. A ascensão é uma experiência que dá liberdade à sua alma. A alma se liberta dos laços terrenos e percebe a verdadeira alegria da vida. O processo descobre o que a vida realmente é. Seu despertar mental motiva e inspira você a trazer as mudanças desejadas em sua própria vida, pelas quais você tanto anseia. É como acordar de um sonho e perceber o poder supremo que existe dentro de nós. A ascensão tem um imenso poder para liberar energias positivas de crescimento e progresso. Você se torna forte e tem livre arbítrio para definir seu destino e moldá-lo da maneira que você desejar. E nesse vídeo vamos trazer os componentes do processo de ascensão espiritual. O caminho espiritual é uma jornada duradoura. Ele assume uma forma diferente e passa por várias fases antes que se possa alcançar a iluminação final. Essa iluminação está conectada com o poder divino. E existem cinco componentes principais da ascensão espiritual. E o primeiro deles é o despertar da mente. Uma percepção mental e repentina que traz uma compreensão mais profunda de você mesmo. O segundo deles é o despertar da personalidade. Quando você se torna consciente de si mesmo e você pode desenvolver uma nova personalidade. Ele também ajuda a abandonar pensamentos, emoções e padrões de comportamento que são tóxicos do passado. E você desenvolve autoaceitação e fortalecimento da sua própria alma. Essa transformação visa combinar as partes quebradas de sua alma em um todo unificado. O despertar da energia espiritual é reavivar a energia dentro do seu corpo, aumentando o seu kundalini ou prana. Isso tudo significa vida. A força vital é intensa e é abassaladora. E dá energia aos seus órgãos físicos. Aumenta os seus desejos sexuais. O processo traz consciência dos reinos celestiais, da conectividade. E o quarto deles é o despertar da alma, que é uma consciência repentina e divina da natureza. Essa natureza verdadeira e eterna de todos nós. E isso vai guiar você através do processo de acesso a níveis mais profundos de amor e liberdade. Porque você está no processo de recuperação da sua própria alma. Você está alinhado com seu propósito de vida. Sua virtude e qualidade positiva. Como por exemplo, honestidade e compaixão. Tolerância, bondade, amor, perdão. Todas essas coisas definem o despertar da sua alma. E a quinta fase é a fase da iluminação. Aqui é onde ocorre o fim completo do ego. Você se torna parte do divino. Também é chamado de salvação, unidade e iluminação. Este processo é a parte final da ascensão espiritual, que é a peça-chave da pureza, da verdade e da sabedoria. O processo de ascensão é como um chamado de despertar. Seu corpo, mente e espírito passam por diversas mudanças. Há um aumento em seus níveis de energia e consciência para um novo mundo de existência. Para um novo mundo de percepção e criação suprema. E todos esses sintomas de ascensão ativam o despertato Kundalini. Kundalini, para quem não sabe, é a energia evolucionária. O potencial criativo de todos os seres. Quando estimulamos a circulação de manifestação dessa energia em nosso corpo, estamos ativando a força criativa que nos habita. E manifestando ela em todos os âmbitos do nosso ser. Seja físico, emocional, mental e espiritual. Os campos bioenergéticos do corpo, que são chakras, são abertos, explorados, ativados e expandidos para uma frequência mais elevada de energia positiva. Somos todos seres únicos. Portanto, os sintomas da ascensão variam de pessoa para pessoa. Os sinais são divididos em sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os sintomas físicos descrevem desconforto corporal, dores de cabeças repentinas, seu corpo físico está cheio de energia explosiva, sonhos incomuns com padrões de pensamentos perturbadores. Você fica altamente sensível à luz brilhante e a som alto. Você tem mudanças repentinas na temperatura corporal. Você tem sensações anormais de calor e frio no corpo. Você tem sinais semelhantes ao de um resfriado ou gripe que aparece de uma hora para outra. Você aumenta a sensação olfativa. Você tem formigamentos, picadas e várias sensações estranhas em diferentes partes do corpo. Você tem ondas de calor, de suor, de calafrios noturnos. Você tem tensão muscular. Você tem falta de coordenação muscular. E você tem mudanças repentinas no apetite e nos hábitos alimentares. E várias mudanças na sua própria percepção. Como por exemplo, ver flashes de luz, fumaça e brilho nas coisas. É aquele momento que você olha para sua casa e você vê que existe uma fumaça em torno da luz. E os sintomas psicológicos e emocionais envolvem você sentir ansiedade, nervosismo incomum, sem motivo ou sem um motivo aparente. Você tem sentimentos excessivos emocionais, como raiva extrema, como riso extremo ou choro. Você tem frustração intensa, tristeza, raiva, temperamento explosivo e também muita impaciência. E você pode se sentir atraído pela natureza. Para isso tudo há um diálogo interno. E você pode se sentir emocionalmente desligado da família e dos amigos. E há uma vontade de voltar para casa, mas você não sabe onde fica. E você tem uma perda repentina de identidade própria. Você tem forte intuição de que algo diferente está para acontecer. Você tem dificuldade de concentração. E você pode se sentir confuso e simplesmente esquecer das coisas. E você se sente desligado do presente. E ocorrem distorções de tempo que podem parecer um sonho. Você pode até ver um raio de luz ao redor das pessoas, animais e objetos. Como se fosse a aura da pessoa que você vê iluminando todo o seu corpo. A noite escura da alma, que é um dos vídeos aqui que eu falei, é uma linha de tempo em que você pode se sentir perdido, sem esperança. Deprimido e desconectado de si mesmo. Sua experiência como ser espiritual está em total angústia. Você perdeu seu verdadeiro propósito na vida. Essa consciência é o início de um despertar espiritual. Seu campo bioenergético é ativado, levando você à ascensão. Sua busca pela identidade própria prepara você para uma elevação consciente. O processo de ascensão revela um novo mundo de conhecimento. E oportunidades que definem o seu propósito na vida. É um processo evolutivo que pode acontecer nessa vida ou talvez em várias vidas. Cada vida é uma nova experiência e um trampolim para uma nova visão. Essa jornada termina quando você desenvolve clareza de pensamentos e sentimentos. E você tem respostas claras e honestas para as maiores questões da vida. A autoexploração e o autodomínio foram alcançados com muito sucesso. O caminho espiritual da ascensão é demorado e segue um padrão definido. Você precisa se mover através do fluxo do tempo. Ouça a sua intuição e honre tanto quanto você achar possível. Os estágios para isso podem até ser fáceis para algumas pessoas. E pode ser muito difícil para outras. No despertar, que é o primeiro estágio, estamos no processo de ver uma luz divina que é pura e poderosa. Tentamos nos tornar parte dessa luz. Qual é o seu verdadeiro propósito na vida? Você cresce e brilha nessa luz divina. Essa mudança remove suas energias negativas e venenos mentais. E você pode passar para o segundo estágio do ciclo de ascensão. E o segundo estágio, que é a limpeza, é a sua jornada real em direção à ascensão. E ela começa exatamente aqui. O corpo físico e o espírito guiam você através de um processo chamado limpeza. É a purificação da alma de pensamentos negativos, de falsas percepções, de ganância, de raiva, de luxúria e uma série de outras emoções negativas. Quando você limpa seus pensamentos, você sobe para uma frequência mais elevada do seu próprio despertar. A limpeza ajuda a purificar sua aura. O mundo físico e material não atrai mais você. Você aprende a abraçar uma vida cheia de compaixão, de lealdade, de amor e devoção para consigo mesmo e para com as outras pessoas. Abandonar os velhos padrões de comportamento tóxico que você mantinha há muito tempo. E você vai permitir que seu corpo e alma se libertem das armadilhas materiais. Aqui nada pode parecer interessante. Seu trabalho, dinheiro e relacionamentos podem ficar em segundo plano. É um processo de desintoxicação para você e abre caminho para alcançar algo novo. No renascimento, quando você abandona as emoções tóxicas e os prazeres físicos, você nasce de novo. Sua mente está livre de desejos e ganância. Você pode se libertar dos vícios materiais. A jornada emocional e espiritual pode se tornar uma tarefa cotidiana para você. Dessa forma você fica cheio de energia positiva, verdade de conhecimento, sabedoria. Você sente paz, amor e alegria dentro e fora de você. O mundo parece lindo e você pode manter o equilíbrio dentro e ao redor de tudo que te cerca. E por último a ascensão. Quando somos mantidos no campo energético das vibrações positivas, é mais fácil ascender para um plano superior. É uma fase de crescimento espiritual. Somos corpos espirituais cheios de pureza e devoção por uma vida melhor. O estágio final da ascensão está completo quando os elementos ruins são substituídos por energia boa e positiva. Sua alma está cheia de sabedoria e também de verdade. E você percebe sua verdadeira identidade e propósito na vida. A ascensão e o despertar são processos evolutivos de crescimento que visa fundir com o poder supremo da natureza. Embora os dois termos sejam usados como sinônimos, há uma linha diferente entre os dois. O despertar é um processo de autodescoberta, enquanto a ascensão é um processo de autodomínio. A ascensão espiritual é um plano superior que segue alguns estágios de compreensão e consciência. É um processo contínuo até que alguém atinja a iluminação. E o despertar é a realização inicial do verdadeiro eu. Pode ser uma experiência ou uma compreensão das duas coisas. Ele se move gradualmente ao longo de muitos anos. Quando as percepções e pensamentos de um indivíduo são alinhados com as energias luminosas do divino. Você ascende a um nível mais elevado de crescimento espiritual. É a pura consciência do potencial ilimitado que existe dentro de você. Dá a primeira clareza de quem você realmente é e qual é o seu verdadeiro propósito na vida. Você percebe no nível de consciência que você está elevado por muito tempo. E você pode perceber muitas realidades como se recebessem entidades. Você se sente conectado com uma fonte suprema e pura de poder divino. Ao despertar você tem o primeiro vislumbre de uma consciência elevada de si mesmo. E do mundo que te rodeia. A ascensão é o estágio final de sua jornada espiritual. Isso leva você à unidade com os poderes do universo. E você abandona seus hábitos anteriores. E avança para o reino superior da autoconsciência. Tudo isso é o caminho de uma jornada espiritual onde você descobre pelo despertado Kundalini. O processo começa na base da coluna. E sobe em direção à cabeça. Quanto tempo dura o processo da ascensão espiritual? Após uma mudança notável em seu processo de pensamento e um profundo bem-estar emocional. Há uma tendência de desacelerar o processo. Um estágio estável chega quando o processo se torna plano. Ele permanece em uma determinada camada por muito tempo. Dessa forma você tem certeza dos objetivos e dos seus propósitos da vida. Os velhos padrões tóxicos de sua psique mudam. Você está brilhando por dentro com puro amor, com pura verdade, com pura sabedoria. E há uma mudança em seus valores. Você conhece suas prioridades e não deseja realizar desejos terrenos. Seu mundo interior se transforma em um reino puro, onde os desejos não encontram lugar. Em vez disso, você é levado a uma busca pela verdade última, que leva a uma vida plena. Os sintomas semelhantes aos da gripe, por exemplo, da ascensão, podem durar dias ou talvez semanas. Depois que você percebe seu verdadeiro eu, os sintomas simplesmente desaparecem. Existem alguns sintomas de ascensão que podem causar um sério desafio. Você pode sentir desconforto, você pode ter lutas psicológicas e turbulência emocional. À medida que você avança nesse caminho de crescimento espiritual, você vai sentir alívio dos processos e causas. Só para finalizar e terminar esse vídeo, a ascensão espiritual é um processo de crescimento que conecta você com as energias naturais. É um processo de autodomínio que traz grandes mudanças na maneira como você pensa, sente e age. À medida que você expande seu domínio consciente, você pode se sentir sobrecarregado, seja de forma física, mental ou emocional. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.